No bala e funk, eu sou tímido e não vou beijar ela Mas chegando lá em casa, a sós eu fico só peca Sabe o que eu passo com ela? Sabe o que eu passo com ela? É pau, é pau, é pau, pau na chota dela É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, pau na chota dela Essa novinha é massa, essa novinha é massa peca O MC, Bruninho, Alassim, Luta, Perereca é pau, é pau, é pau, pau na chota dela Hoje aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz, gato, a buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gato, a buceta, vou explodir teu negócio tudinho Vou te pegar a voz, gato, a buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gato, a buceta, vou explodir teu negócio tudinho Vem a piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado Taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz, gato, a buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gato, a buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gato, a buceta, vou explodir teu negócio tudinho Vem a piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado PIC, pra mim você é o mais pica danado